Nesse vídeo eu vou te contar se o seu cachorro é capaz de lembrar de você por muito tempo. Será que se você fizer uma viagem muito longa, ficar por muito tempo fora, quando você voltar ele ainda vai gostar de você? Ele ainda vai lembrar de quem é você? Pois é, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Pessoal, essa ideia de vídeo surgiu porque eu fui fazer uma consulta num cachorro e aí a tutora desse cachorro, que na verdade é a filha do pessoal, ela me pergunta, olha, vou fazer intercâmbio, vou ficar um ano fora, será que quando eu voltar ele vai lembrar de mim? Eles têm um gordo. E aí eu falei, gente, será que todo mundo pensa nisso? Porque assim, é claro que quando a gente deixa um cachorrinho pra trás, a gente ama ele muito e tudo mais, a gente fica pensando nisso mesmo. Será que quando eu voltar vai ser a mesma coisa? Será que ele vai me amar do mesmo jeito? Será que ele vai lembrar de mim? Eu já passei por uma situação muito triste, muito trágica com relação a isso e eu vou contar pra vocês daqui a pouco, mais pro final do vídeo. Mas agora o assunto é o seguinte, né? Como que funciona a memória do cachorro? A gente já sabe que os cachorros, eles têm uma memória mais curta pra determinadas situações. Então, por exemplo, momentos específicos, né? Umas coisas de curto prazo, eles têm uma memória muito curta. Então, às vezes duram, inclusive, segundos. Então, aquela questão de a gente falar, olha, toda vez que o seu cachorro fizer algo de errado, chama a atenção dele, porque senão ele não vai saber por que que ele tá sendo chamado a atenção dele, né? Por quê? Porque ele vai fazer aquilo lá, ele já esqueceu o que ele fez, ele tá fazendo outra coisa e aí a pessoa vai lá e briga com ele. Então, essas memórias de curto prazo são de curtíssimo prazo mesmo, são memórias de segundos, né? As coisas que a gente precisa fazer com os cachorros pra que eles lembrem, né? São coisas recorrentes, são coisas do dia a dia. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer um treinamento com ele, né? É uma coisa recorrente? Sim. Então, se é uma coisa recorrente, isso aí vai virar uma memória de longo prazo. Ah, é uma coisa que não é recorrente? Não, é uma coisa pontual. Então, isso daí, provavelmente, daqui a pouco ele já esqueceu. Então, a interação com você, ela precisa ser prazerosa e recorrente da mesma forma. Não adianta nada ser recorrente e ele não gostar de interagir com você. Afinal de contas, quando isso acontecer, a memória dele vai ser de que eu estou associando esse cheiro, essa pessoa, a coisas ruins que aconteceram comigo, portanto, eu não gosto dessa pessoa. Então, isso pode acontecer também. Mas, como a maioria dos casos, a gente ama os nossos bichinhos, tá? O tempo todo com eles e proporcionando bons momentos, tanto pra eles como pra gente, a chance é que ele lembre de você com relação a memórias mais longas. Afinal de contas, ele interage com você o tempo todo, né? A questão de tempo exato vai depender demais, né? Vai depender da idade do cachorro, vai depender do tipo de interação que vocês tinham, quanto tempo vocês tiveram de interação e do vínculo que vocês criaram. Então, tudo isso vai influenciar aí no tempo que o seu cachorro vai se lembrar de você. Não é à toa que a gente vê vídeos aí de pessoas que ficaram anos sem ver os animais, os animais se lembraram dos donos, né? Mas também é muito recorrente acontecer de, tipo assim, você adotar um cachorro filhote, né? Bem filhotinho mesmo. E aí, quando esse filhote entra em contato novamente com aquela pessoa que resgatou, ou então aquela pessoa que é a dona da mãe dele, ele não lembra daquela pessoa. Afinal de contas, ele era um filhote. Ele aprendeu a criar mais vínculo com você. Ele não criou, não houve tempo suficiente pra ele entender e pra criar uma memória de longo prazo com aquela pessoa. Aqueles cachorros também que você às vezes faz aí, ah, vou fazer um lar temporário pra um cachorro, aí ele fica lá uma semana, duas semanas na sua casa. Não vai ter tempo suficiente pra você criar vínculo com esse cachorro. Então, possivelmente, pode ser que depois de alguns meses ele se esqueça da sua existência. Pode ser que, por algum motivo, ele não se lembre de você, queira te morder em alguma situação. Por quê? Porque não houve tempo suficiente pra vocês criarem vínculo pra ele, criar ali uma memória de longo prazo com você. Bom, agora que vocês já sabem que a memória deles é variável e tudo mais, e que se você tiver um tempo suficiente pra criar bastante vínculo com o seu cachorro, ele vai lembrar muito o tempo de você. Mas se bem que eu preciso contar pra vocês também que a memória deles não é igual a gente, tá? Ele provavelmente não vai ficar pensando em você o tempo todo. Não vai ficar tendo lembranças, assim, aleatórias de você. Mas quando ele te ver, ele vai lembrar que você é uma boa pessoa, que ele gosta de você e tudo mais, ok? Bom, ok. Então, já que agora você sabe disso, eu vou contar a minha história particular pra vocês. Eu já contei aqui, na verdade, no canal, mas como tem muita gente nova chegando, eu vou contar de novo. Que foi que o meu cachorro mais velho, o Cooper, ele foi roubado. E isso foi mais ou menos em 2017. Então, ele tinha... tava pra fazer três anos, porque ele é de 2014. O que acontece, gente, é que o Cooper sempre foi o cachorro que eu mais tive vínculo na minha vida inteira. O Cooper é um cachorro que o povo que vê de fora fica de cara com a minha relação com ele. E é difícil eu ver uma pessoa que, tipo, não conhecia o Border Collie e tal, falar, nossa, eu quero um cachorro desse, porque eu quero que o meu cachorro seja assim comigo, ou esse cachorro é com vocês. Mas, assim, é porque eu e ele criamos muito vínculo. Muito, muito mesmo. Então, o que acontece? Esse cachorro, ele ficou... Ele foi roubado, né? E ficou sumido por dois meses. E eu ficava, assim, direto pensando, será que o Cooper vai lembrar de mim na hora que eu encontrar ele? Será que um dia eu vou encontrar ele? Porque quando o cachorro some, né? Eu costumo falar aqui, como eu tive essa experiência, eu acho que é pior do que quando morre. Porque quando morre, beleza, você sabe que não tem jeito, você sabe o que aconteceu, você tem isso muito bem claro na sua cabeça. Agora, quando some, você recebe mensagens diretas de pessoas falando, ah, encontro um cachorro sem assado, parecido com o seu, atropelado, com a pata pendurada. Tem gente que aparece falando que achou o cachorro pedindo dinheiro e que não é o seu cachorro coisa nenhuma. Tem gente que aparece falando que viu um cachorro cheio de bicho. Enfim, gente, tem um monte de coisa que acontece e que a gente entra em desespero. Cada vez que alguém manda mensagem, é um desespero diferente. Pois bem, ele ficou dois meses perdido, né? Um pouco mais de dois meses. E eu ficava pensando, eu lembrava dele todo santo dia. Todo dia eu lembrava dele, eu sonhava com ele direto. Eu, assim, fiz, movi mundos e fundos do jeito que eu conseguia. Eu consegui muito compartilhamento e tudo mais. E tudo isso me gerou, assim, muita dor de cabeça. Mas, enfim, gente. No final das contas, quando encontrou, no mesmo dia que encontrou, eu já fui buscar ele. Porque ele estava em outra cidade, né? Eu moro em Braga e ele perdeu, ele foi roubado lá em Montes Claros. E aí, chegando lá em Montes Claros, eu pensei, nossa, será que ele vai lembrar de mim? Será que, né? Quando esse cachorro me viu, ele ouviu minha voz, na verdade, nem foi. Ele não percebeu que era eu dentro do carro, não. Mas quando ele ouviu minha voz, ele deu um jeito, ele queria pular dentro do carro de todo jeito. Esse cachorro começou a chorar. Gente, foi um negócio, foi um negócio, assim, que estava claro que ele estava lembrando de mim. Quem eu era, do vínculo que a gente tinha e tudo mais, sabe? Eu até tentei fazer um vídeo para vocês, mas como o vídeo ficou muito de longe, não ficou muito bom. Mas, assim, gente, é surreal que eles, de fato, lembram da gente e você percebe que eles sentiram a nossa falta. Então, sim, eles lembram da gente por muito tempo. No meu caso, foram dois meses, mas a gente sabe de casos que duraram anos longe e o cachorro continua lembrando. Bom, gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Não tenha medo. Se você tem uma boa relação com o seu cachorro, deve de esquecer. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.